Eu sempre fui um cara bem sociável, com uma certa característica de liderança, né? Então, isso desde pequeno, assim, né? Mas aí, tudo bem, aí eu decido ser treinador e começo, como a gente viu aqui, né? Lá no universitário, sem condição, cabeludo, aquele jeitão lá. E aí, ali você começa a desenvolver a tua habilidade pra conduzir um grupo, né? Aí eu fui vendo que o grupo de mulheres, obviamente, tem uma condução diferente, né? De um grupo masculino, isso é normal, em qualquer lugar, né? Não é só num futebol, né? O que a gente ouve você falar, a gente não imagina, assim, o Arthur dando uma rasgada no vestibular. Não, mas eu dou, mas isso não é o problema. A rasgada, ixi, a jogadora ativa de boa. Não, não, até nem falo em relação a... Eu falo o teu perfil, que você falou assim, ah, eu fui envolvendo perfil de liderança e tal. A gente, você olha... Mais calminha, né? Aqui eu tô calmo, né? Mas assim... Mas o bicho pega de vez em quando? Ah, pega. Eu sou muito em jogo, cara. Eu, cara, às vezes em treino também, na véspera de jogos importantes. Eu trabalho muito pra chegar no momento de mata-mata, né? Então eu acho que o treinador, quando tem esse caráter de competição, como é uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, como é a Libertadores, como é o brasileiro. O feminino, o brasileiro, o paulista, tudo acaba em mata-mata. Então eu aprendi isso, né? Que eu preparo meu time pra chegar bem em todos os aspectos no mata-mata. E eu também, né? Então ali eu sei muito bem o que eu vou fazer, os recursos que eu tenho de sistema tático pra usar, surpreender o adversário. Como eu conduzi meu grupo mentalmente até lá. Qual foi a espancada que eu dei, entendeu? Quando eu alivei aqui pra uma outra, a gente foi trazendo, todo mundo junto. Porque tem, obviamente... Todas querem jogar, todas querem, né? Todas... O jogador, às vezes, obviamente, vai pensar no processo dela, né? Eu tenho que pensar de cada uma e no da equipe. Sim, do time. Então... Tô com uma pergunta aqui pra te fazer. Cara, é. Então, assim, foi uma habilidade que eu fui construindo nesses anos todos, né? E com verdade, né? Eu sempre falei a verdade. Só que às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade também é colocada em um momento errado. E eu fui entendendo. E tem algumas coisas que são do mundo, do universo masculino. E que eu não pego bem no universo feminino. Você precisa aprender isso. E como a mulher, ela reage em algumas situações por experiências anteriores, né? Que elas têm. Então, assim, eu fui aprendendo que a própria figura masculina, no meio do futebol feminino e de outros esportes, em grupos de mulheres, muitas vezes é uma figura que é difícil de elas confiarem. Porque a experiência delas com os homens, isso é, assim, são os números que eu vejo, né? Muitas delas, a maioria delas tem problema, né? Com... Ah, teve o pai que saiu de casa, o padrasto que não sei o que... Violência doméstica. Violência doméstica. Alguém que tem um caso de assédio ou de susto, entendeu? Então, cara, isso pega muito... Então, ela olha a figura masculina como uma rejeição, assim, né? Uma tendência. É, uma desconfiança grande, né? Então, até você estabelecer esse vínculo e entender, pô... Meu, vocês estão certos de sentir isso, né? Porque o mundo, pra vocês... E até em termos de oportunidade. Quem deu oportunidade pra vocês? Como foi isso? O jogo, tipo, era dos homens, aí. Não queria as mulheres. O mundo não era legal com elas, assim. Nunca, né? Então, assim, porra, cara, você tem que ter sensibilidade pra isso. Você tem que ter sensibilidade. Exato. Então, desde a tua brincadeirinha, que você pode fazer com uma brincadeirinha besta, entendeu? Pode machucar. E que hoje já não é legal, velho. Você não pode fazer isso, cara. E você precisa realmente estar junto, né? E entender, né? Essa história delas, ter essa sensibilidade. E eu fui entendendo isso. Cara, e pra mim foi muito legal, porque eu melhoro como pessoa também, entendeu? E elas vão me melhorando muito, entendeu? Então, é uma troca que a gente tem, que foi, né? Tem sido muito legal. E que aí, obviamente, melhorou. O meu trabalho e... Sim. E essa relação de confiança que a gente tem muito forte hoje. E aí